Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 21 de agosto de 2017. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Vou fazer hoje esta palestra com o tema Caminhos para os Jovens. Esta palestra é destinada aos jovens, aos adolescentes que estão iniciando a vida e também a todas as pessoas, mesmo a você que é adulto, tá certo? A todas as pessoas a quem possa ser útil esta palestra. Gostaria de te dizer que tudo o que eu disser aqui nesta palestra eu estou te dizendo como um pai diria a um filho, tá certo? Como um pai diria a uma filha, tá certo? Então, eu gostaria que você me visse, inclusive, como um pai que está se dirigindo a você, tá certo? Seja você quem for e de que idade você for, tá certo? Tudo o que eu estou dizendo para você aqui, eu estou dizendo para você com muito amor, com muito carinho, tá certo? E com muita vontade de fazer com que você possa ser feliz em sua vida, tá certo? Que você tenha sucesso em sua vida, para que você não perca a sua vida, como muitas pessoas, como milhões de pessoas, infelizmente, estão perdendo no mundo inteiro, tá certo? Pelo contrário, eu quero que você seja uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz, tá certo? Uma pessoa que poderá levar uma vida digna, honesta e feliz, tá certo? Como eu sempre digo no início das minhas palestras, se alguma coisa que eu te disser aqui, que eu te ensinar aqui, estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado esse algo que eu disser, tá certo? E uma segunda coisa, é que esta palestra não se destina a outras pessoas, tá certo? Você não deve, em sua mente, em seu pensamento, imaginar, ah, isto que ele está dizendo se aplica a fulano, isto que ele está dizendo se aplica a fulana, não. Tudo que eu estiver dizendo para você aqui, não é para você pensar para outras pessoas, é para você pensar para você mesmo, para você mesma, tá certo? Você deve fazer uma reflexão do que eu te disser aqui, com você mesmo, com você mesma, para que você possa se beneficiar disso tudo que eu disser aqui nesta palestra, tá certo? Então, para clareza, eu reafirmo, esta palestra não é para os outros, esta palestra é para você. Eu vou começar contando a história das tartarugas marinhas. Você sabe, você já deve ter visto na televisão, provavelmente, que as tartarugas marinhas, quando as tartarugas mães vão ter os seus filhotes, elas saem do mar, elas vêm até a praia e abrem buracos na areia da praia, não é verdade? E ali colocam os seus ovos, não é isso? Você já deve ter visto essa cena das mamães tartarugas saindo do mar, abrindo buracos na areia, normalmente elas fazem isso de noite, tá certo? Colocam os seus ovos, depois enterram os seus ovos e as mamães tartarugas voltam para o mar. E o que acontece? Esses ovos, passado um determinado tempo de maturação, eles vão eclodir, as tartarugas novas vão nascer e vão sair desses ovinhos, tá certo? Então, quando essas tartarugas nascerem, elas vão sair dos seus ovos e elas vão deixar o buraco onde os seus ovos foram enterrados. E elas vão caminhar para cima, vão sair do buraco, vão ganhar a praia, não é verdade? E uma vez na areia da praia, na superfície da praia, não é verdade? As tartaruguinhas têm duas opções. Ou elas se dirigem ao mar, ou elas se dirigem para qualquer outra direção, ou para a direção oposta, ou para a esquerda, ou para a direita, e não se dirigem para o mar. Então, as tartaruguinhas, elas têm duas opções, quando elas nascem, não é verdade? Ou elas se dirigem para o mar, ou não se dirigem para o mar, se dirigem, por exemplo, para a direção oposta, ou para a esquerda, ou para a direita, não é verdade? Note que, estas tartaruguinhas que nasceram, estes filhotes de tartarugas, têm duas opções, ou seguir para um caminho que lhes dará vida, ou seguir para um outro caminho que não lhes possibilitará a vida. Você percebe? Porque o que acontece? Se as tartaruguinhas que nasceram se dirigirem para o mar, uma vez no mar, elas terão alimento, elas terão um ambiente para elas viverem, não é verdade? Elas terão uma vida para viver pela frente, elas poderão se acasalar, ter novos filhos, novas tartaruguinhas, não é verdade? Ou seja, há uma vida longa, muito longa, você sabe que as tartarugas vivem muito tempo, não é verdade? Encontrarão dificuldades no mar, é claro, não é verdade? Mas, terão uma vida longa pela frente. Agora, eu te pergunto, o que acontece com as tartaruguinhas que tomaram um caminho errado, ou seja, que não se dirigiram ao mar, não é verdade? O que acontece com as tartaruguinhas, por exemplo, que foram para a esquerda, ou para a direita, não se dirigindo em direção ao mar, ou então até que foram na direção oposta à do mar. O que acontece com essas tartaruguinhas, você sabe? Estes filhotes de tartarugas, que não se dirigiram para o mar, e seguiram em qualquer outra direção, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles não vão ter alimentos que os sustentem. As tartarugas, a alimentação delas, desde o começo da vida delas, tem que ser aquelas que elas vão encontrar ali no mar. Fora do mar, elas não vão encontrar alimento para elas. Já começa por aí. E o que mais acontece com essas tartaruguinhas, que foram numa direção oposta, ou para a esquerda, ou para a direita, e não foram para o mar? Elas encontrarão a morte também por outros motivos. Quais sejam? O excesso de sol, que as matará, não é verdade? E, muito pior do que isso, os predadores, que estão em cima, esperando para comê-las, não é verdade? Você tem gaivotas, que estão na praia voando, desejando se alimentar. Você tem, ali fora já da praia, na beirada, ou até adentrando a praia, você tem raposas, você tem lagartos, você tem uma infinidade de seres, não é verdade? Que estão ali desejando se alimentar, não é verdade? Então, as tartaruguinhas, que não vão para o lado certo da vida, que não vão para o lado onde elas poderiam viver, estão indo, na verdade, para um lado errado, um lado onde elas encontrarão a morte. Você percebe isso? Nós poderíamos dizer, de maneira resumida, que as tartarugas que se dirigirem ao mar, terão vida. E as que pegarem qualquer outro caminho, terão a morte. Você percebe isso? Então, eu gostaria de estar te dizendo isso, pelo seguinte motivo. Na nossa vida real, aqui de seres humanos, o que acontece é a mesma coisa. Nós temos apenas um caminho a seguir, que é o caminho do bem. Qualquer outro caminho que nós sigamos, nós vamos nos dar mal. Qualquer outro caminho que nós sigamos, nós vamos encontrar problemas, vamos encontrar sofrimento. Ou, pior de tudo, muitas vezes pode até ter um fim trágico, um caminho errado que a gente escolha na vida. Você percebe? Então, para que você seja feliz, para que você não tenha sofrimentos na vida, para que você tenha sucesso na vida, para que você possa desfrutar desta vida, tudo de melhor que ela pode te oferecer, não é verdade? Para que você e todos também que estão à sua volta, possam viver bem, com dignidade, não é verdade? Com alegria, com felicidade, com saúde, não é verdade? Todos nós só temos um caminho a seguir, que é o caminho do bem. Devemos abraçar este caminho do bem. Nós devemos seguir este caminho do bem. Em contraposição aos caminhos corretos, existem os caminhos errados de vida. Os caminhos errados de vida trazem dor, sofrimento e podem trazer até mesmo um fim trágico como a morte. São muitos os caminhos errados de vida que nós não devemos trilhar. Um destes caminhos que nós não devemos trilhar é o caminho que faz o uso da bebida alcoólica, está certo? A bebida alcoólica é um dos grandes males da sociedade. Quanto sofrimento a humanidade passa em decorrência do uso de bebida alcoólica. Nossa, meu Deus, quanto sofrimento! Uma das grandes causas de acidentes no trânsito é a ingestão de bebidas alcoólicas antes de se dirigir. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem registrado nos últimos anos, ano após ano, cerca de 40 mil mortes por ano vítimas de acidentes de trânsito, está certo? E uma das grandes causas dessas mortes é a ingestão de bebidas alcoólicas antes de se dirigir, está certo? Cerca de 40 mil mortes por ano. Em 10 anos, isso representa 400 mil pessoas morrendo por ano no Brasil, está certo? Vítimas de acidente de trânsito. E bebidas alcoólicas é uma grande causa dessas mortes, está certo? Vejam só que quando uma pessoa morre no trânsito, comumente é uma pessoa ou jovem, ou uma pessoa de média idade, quer dizer, são pessoas que teriam uma vida inteira pela frente, está certo? Então, veja só que terrível são essas estatísticas. Cerca de 40 mil pessoas por ano ou 400 mil pessoas morrendo aqui no Brasil a cada 10 anos vítimas de acidente de trânsito. E a ingestão de bebidas alcoólicas é uma das grandes causas desses acidentes, está certo? As estatísticas também têm mostrado que ano após ano como resultado desses acidentes de trânsito temos cerca de 200 mil internações hospitalares das vítimas dos acidentes de trânsito. Obviamente, como já disse, 40 mil resultam em mortes, porque são mortes que ocorreram ou no momento do acidente ou então logo após a internação hospitalar ou então, mesmo que a pessoa deixe o hospital, talvez depois venha a morrer. Na verdade, são 40 mil mortes por ano, mas as internações hospitalares decorrentes desses acidentes são em torno de 200 mil por ano, está certo? Em 10 anos, são cerca de 2 milhões de internações hospitalares. Todas essas pessoas que são internadas, não é verdade? Obviamente, passam por muita dor e sofrimento, não é verdade? Infelizmente, muitas vêm a ficar com invalidez, algum tipo de invalidez, ou paraplégica, ou tetraplégica, ou mutilação de membros de partes do corpo, etc. Não é verdade? Então, veja só quanta dor e sofrimento em decorrência dos acidentes de trânsito. E, obviamente, também as pessoas que morreram, que até passam para o hospital, mas depois venham a morrer, ou seja, as mortes no trânsito são 40 mil por ano. Internações totais é 200 mil por ano, ou 2 milhões a cada 10 anos. vejam quanta dor e sofrimento sendo uma grande causa disso aí tudo, inclusive, a ingestão de bebidas alcoólicas, que vem a causar grande parte dos acidentes de trânsito. Gostaria também de alertar que 50% das internações das vítimas de acidente de trânsito, segundo o Ministério da Saúde, são motociclistas, tá certo? São vítimas que estavam utilizando uma motocicleta, tá certo? Então, veja só, tem a internação, como eu disse, alguns sofrem invalidez ou mutilação de membros ou mesmo a morte, na verdade. Então, veja que 50% das internações hospitalares são por motocicletas, tá certo? acidentes com, infelizmente, com os motociclistas. Então, vou aproveitar aqui também para deixar um conselho para você que é jovem, que está começando a vida agora, não compre motocicleta. Eu te falo isso como um pai falaria a um filho, tá certo? Com todo o amor que um pai tem por um filho. Se você é jovem ou a idade que você tenha, na verdade, não compre motocicleta, não entre em profissões que fazem uso de motocicleta, porque, como você vê, 50% das ocorrências de trânsito, na verdade, vem a ser com motocicletas, tá certo? Então, a sua chance de sofrer muito ou perder ou ficar inválido ou mesmo morrer pelo uso da motocicleta é muito grande. Então, como um pai diz para um filho, na verdade, eu também te digo não compre motocicleta, tá certo? Escolha uma outra profissão, tá certo? Não use motocicleta, tá certo? Nem por lazer, nem em profissão, porque o risco da sua saúde, o seu risco de vida é muito grande, tá certo? É preciso também que você saiba que a ingestão de bebidas alcoólicas traz muitos malefícios para a saúde do corpo humano. Por exemplo, há estudos científicos que afirmam que cada vez que uma pessoa fica embriagada, lhe são destruídos cerca de um milhão de neurônios. Veja só, um milhão de neurônios no cérebro, tá certo? Quer dizer, cada vez que a pessoa toma uma bebedeira, como se diz popularmente, a pessoa toma uma bebedeira, ela fica embriagada, na verdade, ela perde cerca de um milhão de neurônios, tá certo? Isso aí vai causando verdadeiros buracos no cérebro. Se você procurar na internet, você vai ver muitas imagens que mostram esse fato, tá certo? Eu vou te mostrar uma aqui, que eu consegui aqui na internet, tá certo? Mas tem muitas, você consegue com muita facilidade ver isso, como o cérebro vai sendo danificado pela injeção de bebidas alcoólicas. Você está vendo na tela aí agora, esta imagem aqui, que tem de uma pessoa normal de 43 anos, tá certo? À esquerda, um cérebro normal de uma pessoa de 43 anos, na verdade, e à direita, também uma outra pessoa de 43 anos, que consumia bebidas alcoólicas, tá certo? É uma pessoa que fazia uso de bebidas alcoólicas, tá certo? Era uma pessoa alcoólatra, como se diz, não é verdade? Então, veja só, na esquerda, como o cérebro é íntegro, e na direita, a pessoa que é alcoólatra, veja como o cérebro dela tem muitos buracos, tá vendo? Veja quantos buracos tem em relação ao cérebro da pessoa que não bebe, tá vendo? Veja só a diferença, à esquerda, normal, à direita, a pessoa que é alcoólatra, você está vendo? Então, veja só, cada vez que a pessoa fica embriagada, lhe são destruídos cerca de um milhão de neurônios, um milhão de neurônios. Imagina a pessoa ficando embriagada, muitas vezes, ao longo da vida, na verdade, vai destruindo esses tecidos tão nobres que o cérebro possui, tecidos tão nobres, tão indispensáveis para a sua integridade, na verdade, para a nossa saúde física, e esses tecidos vão sendo destruídos, a pessoa vai perdendo neurônios, vai ficando buracos no cérebro dela. veja só, que constatação terrível que nós temos aqui, comprovada pela medicina, tá certo? E eu estou colocando aqui para você, apenas uma foto, se você procurar na internet, por exemplo, no Google, não é verdade? Você vai ver inúmeras fotos, muito piores do que essa que eu estou te mostrando aqui na tela, tá certo? Que é a perda de neurônios decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas, tá certo? Então, para você que é jovem, que está iniciando a vida agora, eu te recomendo que você nunca nem experimente bebidas alcoólicas, sabe? Porque se você começar a adentrar nisso, você vai se viciar, você não vai conseguir sair mais. Você vai ver que tem pessoas que vão te dizer assim, não, beba apenas socialmente, só de vez em quando, tá certo? Você não vai beber muito, você vai beber só um pouco, não é verdade? Alguém vai acabar te dizendo isso, muitas pessoas vão te dizer isso, seja amigos, seja pessoas do seu trabalho, tá certo? Vão, infelizmente, vão acabar te convidando para beber junto com eles. Eu vou te falar uma coisa, sabe o que acontece? Estudos comprovam que as pessoas que se tornam alcoólatras começam bebendo socialmente, começam bebendo quase nada, mas aquele pouquinho depois você vai sentindo falta dele, aquilo vai aumentando, chega um ponto que você não consegue parar mais, sabe? Então, para você que é jovem, que está ainda com uma vida inteira pela frente, não se adentre nesse vício nesse vício da bebida alcoólica, tá certo? Porque você depois não conseguirá sair mais, infelizmente, tá certo? Não beba nem socialmente, você não precisa disso, tá certo? Você não precisa disso, Deus te deu um corpo tão maravilhoso, um corpo saudável, um corpo tão lindo, Deus quer que você seja feliz com esse corpo que você tem. veja com que capricho Deus fez o seu corpo, a sua saúde perfeita, como Deus te ama, como Deus tem amor por você, então, eu gostaria muito que você não perdesse o seu cérebro, não é verdade? E veja como eu te demonstrei aí que o cérebro vai sendo destruído pela bebida alcoólica, não é verdade? Então, preserve a você mesmo, se ame a você mesmo, se goste de você mesmo, se respeite também a você mesmo, não é verdade? E principalmente para que você seja feliz, tá certo? Para que você possa ter uma vida íntegra, uma vida feliz, tá certo? Uma vida onde você vai poder desfrutar da saúde do corpo físico que Deus te deu, tá certo? Usando o nosso cérebro que é uma coisa tão maravilhosa, com tantas potencialidades que nós temos, tantos dons que Deus nos deu, dons que nós nem conhecemos que nós temos, não é verdade? Capacidades, faculdades maravilhosas cerebrais que nós temos, né? Como você viu nas imagens, na imagem, tudo isso destruído, por exemplo, pelo álcool, tá certo? É destruindo esses tecidos tão nobres que o cérebro possui, tá certo? Então, não, não, não faça isso, preserve a você mesmo, seja feliz, não caia no erro que tantos milhões ou até bilhões de pessoas já caíram e vem caindo diariamente, tá certo? E da qual não conseguem sair mais, tá certo? E, então, preserve a você mesmo, se ame, se goste, tá certo? E preserve a sua saúde, essa saúde tão maravilhosa que você tem, tá certo? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão por você mesmo. Você acredita que ingerir bebidas alcoólicas, compare com as tartaruguinhas, está relacionado com as tartarugas que se dirigem para o mar e que tem vida? Ou ingerir bebidas alcoólicas está relacionado com as tartarugas que se dirigem não para o mar, mas para a direção oposta ou para outros lados, onde as tartarugas encontram a morte, onde você encaixa o uso de bebidas alcoólicas? Onde você encaixa a ingestão de bebidas alcoólicas? Nas tartaruguinhas que se dirigem para o mar e tem vida ou naquelas que se dirigem para outras direções e tem a morte? Bem, em contraposição aos caminhos errados de vida, nós temos os caminhos corretos de vida. Os caminhos corretos de vida trazem saúde, alegria, felicidade, sucesso, prosperidade, enfim, nos trazem vida. Tá certo? Então, quais seriam esses caminhos corretos de vida que nós devemos trilhar? Vamos conhecer agora caminhos corretos de vida que nós, seres humanos, devemos trilhar. um dos caminhos corretos na vida que todos nós podemos trilhar graças a Deus já desde pequeno, na verdade, é o caminho do estudo, o caminho da educação, tá certo? Onde nós ganhamos conhecimentos que nos são necessários à vida, tá certo? para que você tenha uma melhor compreensão, uma dimensão do valor que tem o estudo, do valor que tem a educação, basta você comparar a vida dos seres humanos com a vida dos animais, tá certo? veja só, os animais não vão na escola, não podem estudar, não podem amealhar conhecimentos, não podem construir conhecimentos que passem de pai para filho, de geração para outra geração, conhecimentos que trazem benefícios indubitáveis, que inclusive garantem a vida do ser humano aqui na Terra, não é verdade? A cada dia que passa, a cada ano que passa, a cada geração que passa com menos sofrimento e com mais desfrute de uma vida mais saudável, por exemplo, uma vida cada vez mais longa, não é verdade? A cada geração que passa, o ser humano tem conseguido viver mais, não é verdade? E melhor também, não é verdade? Então, os animais, como eu estava te dizendo, eles não têm essa possibilidade, não é verdade? Os animais, eles vivem apenas para aquele dia deles, não é verdade? Eles caçam outros animais para comer, ou se alimentam de plantas, às vezes, não é verdade? E vivem aquele momento, aquele dia, e não têm condições de organizar a sua vida, não é verdade? Não têm condições de progredir, não é verdade? É uma vida muito simples, quase que exclusivamente para satisfazer os instintos animais que eles têm, não é verdade? Então, é muito importante que você perceba que estudar é o que pode garantir a vida de nós, seres humanos aqui na Terra. Desde as coisas mais básicas que todos nós necessitamos, como, por exemplo, os conhecimentos da área de saúde, de alimentação e de medicina, na verdade, sem a medicina nós não temos como fazer a nossa vida se prolongar no caso de um evento qualquer, por exemplo, imagina que uma pessoa quebrasse a perna e não tendo nenhum conhecimento, imagina você que a humanidade não tivesse nenhum conhecimento quanto a isso, quanto a se quebrar uma perna, um braço, não é verdade? E a pessoa sem tratamento já morreria daquilo, não é verdade? Poderia até morrer daquilo, não é verdade? Então, uma mãe que vai dar à luz, não é verdade? Precisa de um médico para que tudo vá bem, não é verdade? Alguns casos de gravidez que são problemáticas, se não houver uma intervenção cirúrgica pode morrer a mãe ou a criança, não é verdade? Então, há inúmeras situações onde a medicina desempenha um papel indispensável para que a vida na Terra possa continuar e tudo isso vem do que? Vem do estudo, não é verdade? Sem o estudo não haveria médicos, não é verdade? Então, é muito importante que você estude, que você escolha a sua profissão, não é verdade? A profissão de engenheiro, por exemplo, ou de arquiteto, não é verdade? Então, as casas, os edifícios que são construídos, as pontes, tudo isso precisa de um conhecimento matemático, de um conhecimento de materiais a serem utilizados, que aguentem o peso das coisas que vão suportar, não é verdade? Que possam abrigar o ser humano com segurança, não é verdade? Para que ele possa viver uma vida com segurança e longa, não é verdade? Então, tudo isso depende de muito conhecimento, inclusive, essa parte de engenharia, por exemplo, não é verdade? Então, você veja só como os estudos, como a educação, o estudo das disciplinas na escola são coisas indispensáveis para que a vida do ser humano possa continuar aqui na Terra. Sem isso, não é possível a vida se manter ou continuar ou ter uma melhora, tá certo? Progredir, não é verdade? Nossa qualidade de vida, nossa saúde progredir, não é verdade? Então, você que é jovem especialmente, ou de qualquer idade que está tendo a possibilidade de estudar numa escola, seja um bom aluno, você que está ouvindo essa palestra agora, está tomando consciência do valor do estudo, do valor da educação que te é oferecida numa escola pelos professores, não é verdade? Aproveite esse momento seu, tá certo? Para se desenvolver, para estudar, para poder ter um progresso, para que você possa ali na frente ter uma profissão digna, tá certo? Onde você poderá prestar um serviço útil ao próximo, tá certo? A outras pessoas ou a muitas pessoas, inclusive, até milhares de pessoas, não é verdade? E você também, prestando esse serviço útil, também receberá em troca uma remuneração justa, não é verdade? Que lhe será um meio de sustento de vida seu e de sua família, tá certo? Então, reconheça desde já o valor do estudo e seja um bom aluno, estude com alegria, estude com seriedade, não é verdade? Estude com dedicação para que você cumpra esta etapa da sua vida, não é verdade? De maneira útil, de maneira eficaz, de maneira correta. E, na verdade, é uma etapa que nunca para. Nós nunca devemos parar de estudar, parar de ler livros, parar de nos aprimorar, seja dentro da profissão que nós escolhemos, seja também para ampliar outros conhecimentos que nós precisamos, uma vez que não é possível nós pararmos de aprender, na verdade, não é benéfico para o ser humano inclusive ficar restrito a uma área só, muito embora nós precisemos de uma especialização para exercer uma profissão de maneira adequada, não é verdade? A especialização é necessária, mas também devemos sempre estudar no que nos for possível outras áreas do conhecimento para ir ampliando nossos conhecimentos, não é verdade? Para que nós possamos viver uma vida plena, não é verdade? Tem um ditado que eu ouvi falar uma vez que é assim, o saber é bom e não ocupa espaço, não é verdade? o saber é bom e não ocupa espaço. Agora, é comparando isso que eu te disse sobre o estudar, faça uma reflexão de você com você mesmo, você acredita que estudar é um caminho que errado, como as tartarugas que pegam um caminho errado, e tem um fim trágico, ou estudar é um caminho que proporciona vida e felicidade para você? O que que como as tartaruguinhas que seguiram no caminho certo, em direção no caso delas que era para o mar, que para elas o mar, para as tartarugas marinhas é fonte de vida, na verdade, é fonte de vida para elas, então, você acha que estudar é um caminho errado que traz prejuízo ou estudar é um caminho positivo, é um caminho bom que traz bons frutos, o que você acha? Um outro caminho é muito bom, um caminho correto de vida, um caminho perfeito de vida, é muito importante que todos nós temos que trilhar, é a execução de um trabalho honesto, um trabalho digno, tá certo? Um trabalho que beneficia outras pessoas, tá certo? Ou seja, ter uma profissão digna, honesta, que traz bons frutos, bons resultados, este também é um caminho correto de vida da máxima importância. Veja só, executando um trabalho, um serviço, prestando um serviço a outro, né, ou produzindo algum produto que outra pessoa venha a consumir e você vende aquele produto que você produziu, ou, por exemplo, a alimentação que também são produtos alimentícios, sejam os alimentos que vêm do campo, sejam os alimentos industrializados, não é verdade? Tanto há serviço para a sua produção como para a sua distribuição, como para a sua comercialização, tudo isso gerando muito emprego, não é verdade? veja que os frutos desse serviço positivo, desse serviço que você prestar na sua profissão, são muito bons, são muito úteis para o próximo, tá certo? E você, recebendo uma justa remuneração em troca, não é verdade? Também poderá consumir produtos que outras pessoas produziram, não é verdade? Ou contratar serviços que outras pessoas prestam. E com isto, com a execução, com o exercício de uma profissão digna, de um trabalho digno, a sociedade já está, por exemplo, organizada, você percebe? Não há problemas sociais, se cada um exercer a tarefa com os dons que possui, se cada um executar um trabalho útil, não é verdade? A sociedade estará automaticamente organizada, cada um no seu papel, exercendo um trabalho útil ao próximo e também consumindo serviços e produtos úteis que outras pessoas produzam. Você percebe como é um caminho bom trabalhar, como é um caminho que gera bons frutos trabalhar, você percebe como é um caminho que gera vida ao trabalho? Apenas para você fazer uma comparação, para que você possa fazer uma reflexão, faça uma reflexão com você mesmo. Imagine uma sociedade onde ninguém trabalhasse, onde ninguém trabalhasse e não houvesse nenhum serviço sendo prestado, nós não teríamos nenhum médico, nós não teríamos nenhum engenheiro, nenhum advogado, nenhum barbeiro, nenhum cabeleireiro, nenhum gari, não é verdade? Então, com esse exemplo, você percebe que fora do caminho do trabalho, não há uma possibilidade de vida, não é verdade? Não há uma possibilidade de continuidade da vida, não é verdade? Porque não haveria produção de bens nem de serviços, não é verdade? Então, você perceba que o trabalho, o exercício de uma profissão honesta e digna é um caminho de vida correto, corretíssimo, necessário, indispensável para que a vida possa continuar, para que a sociedade possa continuar, está certo? Então, nós estamos falando agora de caminhos corretos de vida, não é verdade? E você, eu gostaria de agora que você fizesse uma reflexão de você com você mesmo, trabalhar um trabalho honesto, produzir bens, alimentos ou serviços úteis, está certo? Você acredita que o trabalho é um caminho de vida ruim, como as tartaruguinhas que seguem para um caminho errado e chegam mesmo à morte ou trabalhar é um caminho bom, como as tartaruguinhas que pegaram um caminho correto de vida, não é verdade? As tartarugas marinhas que se dirigem ao mar e têm vida. Você acredita que comprando com as tartaruguinhas trabalhar é um caminho ruim ou é um caminho bom de vida, um caminho que traz continuidade da vida, que traz sucesso e felicidade? Como você avalia o caminho do trabalho comparando com as tartaruguinhas o caminho que elas pegam? Um outro caminho correto também da máxima importância para a vida humana aqui na Terra para que a vida possa continuar existindo não é verdade? Se manter e continuar existindo é o fato de se casar e ter seus filhos está certo? Um caminho de vida correto que existe aqui no mundo para ser trilhado também é o fato de se casar e ter seus filhos está certo? Vamos analisar por que que se casar e ter filhos é um caminho correto de vida? Veja só já começa pelo fato de que todos nós vivemos em sociedade e não é bom para nenhum de nós estar sozinho está certo? Nós precisamos do contato com o próximo para que nós tenhamos vida na verdade há um ditado francês que diz mais ou menos assim um homem só está mal acompanhado diz assim repetindo um homem só está mal acompanhado ou seja um dos primeiros motivos pelo qual se casar é importante é para se ter uma companhia não é verdade? para que possa haver uma divisão de tarefas no lar não é verdade? ou um possa ajudar o outro nesta caminhada da vida não é verdade? marido e mulher possam ajudar cada um ser colaborador do outro não é verdade? e amparador do outro também não é verdade? é no caminhar desta vida aqui na terra está certo? é muito importante esta presença de um companheiro do casal não é verdade? o outro fato muito importante também do casamento obviamente é a geração de filhos não é verdade? se não forem gerados filhos a humanidade se acaba a humanidade se acabaria se acabaria não é verdade? porque não haveria uma continuidade com filhos que perpetuam a nossa espécie humana não é verdade? então e os filhos dão alegria para os pais não é verdade? os pais também dão alegria para os filhos não é verdade? tudo isso é fonte de vida todo esse amor que reside que surge no seio familiar que começa do amor do marido pela mulher da mulher pelo marido dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais tudo isso é uma coisa muito gostosa muito linda muito nobre está certo? é uma coisa que é fonte de vida não é verdade? é uma coisa criada por Deus maravilhosa a família na verdade é uma coisa indispensável a família então é muito importante que você perceba que é um caminho correto da vida casar-se e ter seus filhos está certo? inclusive um outro aspecto da família também muito importante que não aparece assim logo de cara mas se você refletir você também vai ver que é necessário assim como os pais cuidam dos filhos os filhos também virão a cuidar dos seus pais ou mesmo dos seus avós não é verdade? é quando estes já estiverem com uma idade mais avançada e necessitarem de cuidados tá certo? cuidados às vezes até muito parecidos com os que os filhos quando ainda bebês necessitam dos pais não é verdade? então outro aspecto também muito importante é esse amparo que os filhos também poderão dar aos seus pais e avós cuidando deles quando eles também tiverem com mais idade não é verdade? você percebe como a existência da família é fonte de vida? você percebe como a existência da vida a existência da família é que possibilita a vida não só existir mas como também continuar você vê como a existência da família é um caminho correto? veja que lindo é a família onde o marido ama a mulher a mulher ama o marido a união desse casal é o que é o começo da vida na terra na verdade é a célula familiar começa com a união de marido e mulher obviamente isso teve um começo que é a fase de namoro onde os jovens se conhecem ou mesmo que tenham mais idade na verdade se conhecem e se gostam não é verdade e um ama ao outro tudo começa aí tá certo então como eu estava dizendo essa fase já desde o princípio é muito importante que você já comece sem erro tá certo já comece de maneira correta essa fase do namoro tá certo você percebe então que a família é um caminho correto de vida a constituição de uma família marido e mulher a geração de filhos posteriormente tudo isso é um caminho correto de vida você percebe é apenas para fazer uma contraposição infelizmente nós temos em nossa sociedade você verifica isso diariamente na verdade que há muitas pessoas infelizmente é é vivendo é é na devassidão é com vários parceiros sexuais na verdade é vivendo de maneira é uma vida desregrada descontrolada uma vida assim é totalmente desorganizada nessa área na verdade onde nenhuma família nunca será constituída na verdade onde as pessoas que tem relações sexuais é com parceiros estranhos estão sujeitas a contrair doenças não é verdade é como você bem sabe que poderão é é é além ou trazer muito sofrimento ou mesmo a morte é é da pessoa não é verdade então veja só que é um caminho errado de vida não é verdade é é qualquer outra outra direção é que não seja a constituição da família você percebe que não há vida fora da família que que os caminhos que estão fora da família nessa parte inclusive de sexualidade são caminhos que que só trarão problemas ou até mesmo um fim trágico é para quem toma um caminho errado que não é a família você percebe isso relativamente inclusive a essa parte das doenças venérias né e doenças que podem é causar inclusive não só muito sofrimento mas também até a morte do ser humano né pela pela adoção de muitos parceiros sexuais não é verdade é é eu gostaria aqui também de te é é recomendar de te lembrar é é o seguinte fato veja só é é se é o marido se casa virgem e a mulher se casa virgem você percebe que praticamente não há possibilidade deles terem uma doença que um passaria para o outro você percebe isso você percebe que benefício seria não existirem mais é doenças venérias que trazem sofrimento dor e mesmo a morte das pessoas tá certo é é é é caso maria o marido e a mulher se case virgem tá certo você percebe isso então eu vou deixar aqui um conselho pra você que é jovem tá certo que que está começando a vida agora na verdade que já é inclusive adolescente na verdade qual conselho é não tenha relações sexuais é antes de se casar case-se virgem você estará garantindo a sua saúde e a saúde do parceiro que você é que será o seu parceiro pra toda a vida tá certo é veja só que coisa linda que é o casamento case-se virgem você que é mulher case-se virgem você que é homem não tenha relações antes do casamento vocês marido e mulher farão juntos uma aliança inquebrantável vocês marido e mulher poderão viver uma felicidade incomensurável olha que coisa linda que é o casamento não desfaça isso não jogue fora essa coisa tão linda que Deus te possibilita que é se casar virgem tá certo e ter um único parceiro durante a sua vida não jogue fora essa joia tão preciosa tá certo infelizmente infelizmente você que é jovem quero te alertar pode ser que algum amigo te convide pra 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 ir com com prostituta pra você imagina você pra você conhecer o sexo não faça isso você já estará abrindo a porta pra pegar uma doença é que pode se manifestar agora ou mais tarde uma doença que até pode te levar a morte tá certo então não faça isso não faça isso não vá com prostitutas não tenha também relações é é mesmo que a pessoa não seja prostituta não tenha relações com ninguém antes do seu casamento é é escolhida a pessoa é amada escolhida a pessoa com quem você vai se casar ou se você ainda não a conheceu e ainda você vai a conhecer aguarde que Deus vai te apresentar no momento certo tá certo então preserve-se preserve a sua saúde preserve a sua integridade preserve a sua felicidade a felicidade que você poderá ter tendo relações somente com a pessoa que Deus destinou pra você é uma felicidade eu repito incomensurável vocês serão um casal que nada poderá quebrar essa aliança que vocês estão se unindo um ao outro um será um colaborador do outro um será o amor do outro você percebe que coisa linda que é o casamento não se entregue antes do casamento não não faça sexo antes do casamento com nenhum outro parceiro tá certo é case-se virgem tá certo este é o meu conselho que eu dou para você homem para você mulher como um pai se dirigiria a um filho como um pai se dirigiria a uma filha tá certo é o que eu falaria para um filho meu é o que eu falaria para uma filha minha case-se com a pessoa que Deus te destinar que você terá amor tá certo case-se virgem tá certo por tudo que eu disse para você relativamente ao casamento vamos comparar agora novamente com a historinha das tartarugas marinhas que eu te contei lá no início da palestra não é verdade você acha que o casamento com todos os benefícios que ele traz com a possibilidade de continuidade da vida humana na terra tá certo e de todo o prazer de toda alegria de todo o amor que é gerado num seio familiar entre marido mulher e filhos tá certo entre todos em si não é verdade você acha que o casamento é um caminho de morte como as tartarugas que seguem um caminho errado ou é um caminho de vida como as tartarugas que seguem um caminho certo qual que é a sua conclusão a respeito do casamento também devemos lembrar que há pessoas que não se casarão tá certo devemos lembrar que há pessoas que vamos dizer assim prestarão um serviço para Deus de acordo com o seu dom de uma maneira mais direta e não se casarão isso também acontecerá tá certo eu acredito que tem pessoas que estão digamos assim no ministério seguindo o ministério de Deus mais diretamente você percebe veja só que na religião nós temos as diversas religiões né um sacerdote homem uma sacerdotisa mulher que acaba ali exercendo um papel de divulgação da palavra de Deus das palavras de Jesus não é verdade então a sua vida vai seguindo toda dedicada a este trabalho direto a Deus como ministro de Deus como a ministra de Deus não é verdade exercendo essa função que Deus para qual Deus a designou então eu gostaria de te lembrar que há pessoas que também não se casarão e serão de alguma forma vamos dizer assim ministros de Deus não é verdade inclusive eu também considero como ministros de Deus não só aqueles que exercem funções religiosas mas em qualquer profissão que se tenha escolhido né muitas vezes nós temos pessoas que não se casarão você verá que isso ocorre pode ser que ocorra com você ou não não é verdade não sei qual os caminhos que Deus destinou para você na sua vida não sei se você é uma pessoa que vai se casar ou é uma pessoa que vai permanecer solteira segundo os signos de Deus não é verdade isso é uma coisa muito delicada tá certo há pessoas por exemplo que vamos supor que sejam médicos não é verdade e exercerão essa atividade durante toda a sua vida mas de uma maneira muito intensa muito mais intensa que o médico comum dispondo de um tempo quase total da vida dela por exemplo no exercício da medicina meu Deus essa pessoa é um super ministro de Deus amparando pessoas prestando um serviço indispensável para sua saúde salvando vidas não é verdade então são ministros supremos de Deus por exemplo os médicos não é verdade que porventura não se casem mas é claro que pelo amor de Deus os médicos normalmente se casam eu estou falando isso para você que há alguns casos que a pessoa não se casará você verá na vida que tem muitas pessoas que não se casam tá certo e eu creio que isso também é um desígnio de Deus tá certo para que ela possa exercer o seu ministério de Deus dentro do caminho que Deus escolheu para a pessoa de uma maneira mais ampla tá certo você também poderá ser um ministro de Deus em qualquer área que você trabalhe isso é muito importante porque para Deus o que importa é um exercício da honestidade o exercício de um trabalho útil e necessário ao próximo você pode ser qualquer profissão um gari um cabeleireiro um barbeiro um advogado um técnico de computação você também que exerce um trabalho indispensável à vida indispensável ao próximo indispensável à humanidade seja qual for esse trabalho mas que é um trabalho honesto um trabalho digno tá certo você também é um ministro de Deus da máxima importância tá certo seja qual for a sua profissão tá certo então nós teremos pessoas que não se casarão mas tudo isso também é designo de Deus há pessoas que por exemplo também se dedicam a cuidar da família muitas vezes na verdade dos pais etc enfim há muitas situações que as pessoas realmente você verá que não se casará e tudo isso também é designo de Deus tá certo então isso também ser um ministro de Deus também é um caminho corretíssimo de vida na verdade prestando auxílio ao próximo e em suma prestando auxílio à humanidade tá certo eu te falei aqui alguns caminhos corretos de vida tá certo e seria muito importante que você então fizesse essa reflexão e percebesse que esses caminhos corretos de vida que eu te falei são como no caso da história das tartaruguinhas que eu te contei lá no início da palestra na verdade como as tartaruguinhas que seguem em direção no mar no caso delas né e no ambiente marinho para essas tartarugas marinhas elas não encontram alimento encontram um meio correto para que elas possam viver na verdade igualmente para nós há caminhos que semelhantemente aqui no nosso mundo humano são caminhos que nos trarão vida que nos trarão uma continuidade da vida onde teremos um ambiente adequado para viver aqui no nosso mundo humano se seguirmos esses caminhos corretos aqui tá certo então é muito importante que você perceba que como as tartaruguinhas que seguem no caminho inverso ao que lhe daria a vida no caso as tartaruguinhas marinhas que não seguem em direção ao mar vem a morrer na verdade eu gostaria de que você percebesse que no nosso mundo humano aqui quando nós seguimos um caminho que não é um caminho de vida é um pouco duro de dizer isso mas é a verdade e você tem que tomar consciência um caminho que não é um caminho de vida é um caminho de morte é um caminho que tem uma tragédia anunciada mais cedo ou mais tarde vai dar errado ou de maneira pouco grave médio grave ou mais certamente muito grave tá certo é é se você permanecer no caminho você vai encontrar um fim trágico muitas vezes na verdade num caminho errado na verdade então é muito importante que você perceba que fora desses caminhos corretos não há nada no mundo não há nada na vida humana que possibilite você viver que possibilite você ser feliz que possibilite a continuidade da vida se não forem esses caminhos corretos é muito importante que você tome ciência disso tá certo um caminho errado é fonte de morte um caminho correto é fonte de vida importante também eu te dizer que estes caminhos corretos de vida que eu te falei não são necessariamente fáceis tá certo não quer dizer que tudo será também um mar de rosas que não haverão problemas não é assim tá certo mesmo os caminhos corretos de vida terão também as suas dificuldades tá certo mas seria muito importante também que você perceba o seguinte que os caminhos errados de vida são muito mais difíceis e dolorosos e como eu já te disse certamente terão um fim trágico tá certo então é muito importante que você perceba isso os caminhos corretos de vida podem também não ser fáceis digamos mas não tenha nenhuma dúvida que os caminhos errados são muito mais difíceis muito mais dolorosos e certamente terão um fim trágico tá certo eu gostaria de deixar uma recomendação que seria a de você ter e praticar uma religião tá certo a religião não é um fim em si mesma tá certo mas eu gostaria de que você percebesse que a religião é um meio através do qual você pode se manter ligado a Deus e a Jesus a religião é um meio onde você pode estudar Deus e Jesus tá certo a religião é um meio é para que você nunca se afaste de Deus e de Jesus tá certo a religião é um meio para você se manter conectado com Deus com Jesus e com o Espírito Santo tá certo o ser humano criou as religiões através dos tempos é justamente como um meio de estudar de poder é é é guardar também os conhecimentos de forma escrita no princípio era de forma escrita né é atualmente nós podemos também já guardar o conhecimento por exemplo de forma falada como eu estou fazendo agora não é verdade então veja que a religião o ser humano criou em torno é dos conhecimentos espirituais que ele conseguiu perceber a existência não é verdade e que também são indispensáveis a vida também são um caminho corretíssimo de vida indispensável a vida não é verdade então a religião não seja é vamos dizer assim um fanático pelo amor de deus não é isso mas seria muito importante que você praticasse a religião indo uma ou algumas vezes por semana pelo menos pelo menos uma vez por semana não é verdade ao seu ao seu culto religioso não é verdade para que você mantenha a sua conexão com deus com jesus com o espírito santo para que você possa é é é nunca se afastar deles é de deus de jesus do espírito santo se manter conectado com deus com jesus e com o espírito santo tá certo sempre estudando sempre se aprimorando sempre assambarcando novos conhecimentos sempre progredindo não é verdade em direção a perfeição espiritual tá certo então lembre-se de praticar uma religião tá certo eu te deixo essa recomendação tá certo e principalmente né lembre-se de estudar a bíblia tá certo principalmente o novo testamento tá certo é é é claro o antigo testamento também pelo amor de deus leia a bíblia inteira hein nossa meu deus mas principalmente eu te recomendo que você estude com muito afinco principalmente também o novo testamento tá certo uma vez que com a vinda de jesus nós estamos sob um um novo benefício que os antigos não tinham tá certo então o novo testamento é muito importante mas o antigo testamento também é muito importante hein deia e estude também o antigo testamento pelo amor de deus mas é lembre-se de estudar a bíblia tá certo principalmente o novo testamento tá certo esse é um conselho que eu te dou estude você sozinho com sua família tá certo com seus filhos tá certo pra que vocês tenham uma conexão com deus e nunca se afastem de deus e mantenham a sua conexão com deus tá certo em complemento ao que já foi dito a respeito da prática da religião né eu gostaria de te dizer que embora seja muito valioso a presença sua física no culto não é verdade a sua presença pessoal física lá na igreja inclusive pra poder participar de atividades outras atividades que a sua igreja realiza desempenha não é verdade embora a sua presença física seja muito valiosa não é verdade se por qualquer razão fica muito difícil para você poder ir até a igreja pessoalmente não é verdade por inúmeras razões isso pode acontecer não é verdade se pra você é muito difícil você seguir a sua igreja indo pessoalmente lembre-se que você também pode ter uma religião acompanhar a sua religião através dos meios de comunicação onde a sua religião está presente por exemplo nós temos a televisão não é verdade hoje em dia você liga a televisão e você tem várias religiões que estão ali com o seu culto diário na própria televisão não é verdade então lembre-se que você pode acompanhar a sua religião não é verdade no conforto do seu lar não é verdade você pode acompanhar diariamente sem despender tempo e dinheiro com locomoção não é verdade que as vezes está muito difícil hoje em dia não é verdade então você pode acompanhar receber essa nutrição diária que a religião pode te oferecer através do estudo da bíblia do estudo dos evangelhos não é verdade do estudo da vida de jesus não é verdade dos ensinamentos de jesus você pode aprender isso diariamente por exemplo através da televisão além da televisão você tem também lembre-se o rádio não é verdade então o rádio um excelente maravilhoso meio de comunicação onde as religiões também costumam se divulgar e fazer os seus cultos os seus ensinamentos não é verdade então lembre-se que também caso você não possa ir fisicamente na sua igreja os rádios não é verdade através das rádios você pode também seguir a sua religião está certo e com toda a modernidade que nós temos atualmente através da internet lembre-se também você pode acompanhar a sua religião através da internet não é verdade há transmissões ao vivo seja pelo youtube seja pelo facebook não é verdade então lembre-se que você pode praticar a sua religião adquirir conhecimentos religiosos da religião que você escolheu não é verdade através também da internet não é verdade através do site da sua religião não é verdade onde ali é indicado onde você pode assistir pela internet não é verdade às vezes o próprio site também tem uma uma transmissão ao vivo ali no site ou então pelo youtube ou facebook ou outras redes sociais que também façam essa transmissão ao vivo não é verdade inclusive nessas páginas do youtube do facebook vão ficando gravados os programas que a sua religião vai ministrando então você pode rever ver novamente ou ver alguns ou ver aqueles que você ainda não assistiu sobre temas que te interessam não é verdade então lembre-se que com toda a modernidade que nós temos hoje é possível você acompanhar e praticar a sua religião dentro do seu próprio lar tá certo seguindo os mandamentos de deus seguindo os mandamentos de jesus você poderá ter uma vida digna você poderá ter uma vida correta você poderá ter uma vida feliz você poderá ter uma vida repleta de bênçãos de deus muito obrigado por você ter escolhido essa palestra para assistir espero que ela tenha sido útil para você deus te abençoe jesus te abençoe até a próxima tchau tchau Doações, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário, para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através textos. Estes meus vídeos, você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir, em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00-019-950-6. Palestras. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor envie um e-mail para livro-underline-palestra, arroba yahoo.com.br, informando 1. O nome da empresa, 2. O endereço onde a palestra será proferida, 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra e 4. O tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros. Meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, tá certo? Meus livros são em formato eletrônico e-book e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno. Um de meus livros chama-se Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro destinado a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda a comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer, tá certo? É um livro que já está na quinta edição. Este livro, na sua última edição, foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas não tenho nada comprovado e por isso precisa ser pesquisado para ser verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, é um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada, tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório, bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante, especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? Este livro, além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também é vendido em formato brochura na editora Alprint, Alprint Editora. Sou também autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas, é um livro que já está na segunda edição, também revista e ampliada, este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Você pode comprar este livro por um preço muito pequeno, em formato e-book, nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade. Este livro e todos os meus outros livros, você encontra nas melhores livrarias, como por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço muito pequeno, visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Sou o biólogo brasileiro, Nilson Antônio Brenna, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se de dar a sua sugestão, de deixar o seu comentário. Se você gostou do vídeo, lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo. Nós falamos em nossas redes sociais, como Facebook, Youtube e outros em que nós fazemos parte na internet, falamos sobre mensagens religiosas, saúde e qualidade de vida. educação e meio ambiente, sistema operacional Linux e muitos outros temas. Nós também temos o nosso site na internet www.nilsonantoniobrena.com.br Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor envie um e-mail para Será um prazer muito grande Poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo seu contato Muito obrigado Doações Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos É preciso que eu pague pela sua divulgação Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo Depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir Em meu nome, Nilson Antônio Brenna Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 Traço 6 Repetindo Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 Traço 6 2 Traço 6 Lembra Traço 7 Traço 7 Traçamos 4 5 de